Como o judaísmo enxerga a diferença entre o consumo de bebida alcoólica e a maconha? Nós encontramos nas leis judaicas uma alusão para a bebida do vinho em ocasiões especiais. Nós encontramos o dito dos sábios que eles dizem que A alegria só existe através do vinho em simchá la bebasar também através da ingestão da carne. Existe aqui em refeições festivas, em refeições de mitzvá. O versículo nos diz Ela alegra Deus e os homens. Daí aprenderam no Talmud Não se faz um cântico somente sobre o vinho. O vinho é usado no Kiddush, na Avdalah, no Britmilah, num casamento. Em todos os momentos importantes da nossa vida Nós devemos sempre fazer uma brachá com o vinho E também nossos sábios dizem O motivo do uso do vinho que a Torá fala Que realmente tudo o que foi criado deve ser usado em prol do serviço de Deus. O Kiddush deve dar importância ao vinho e não ao suco de uva. Porque o álcool que tem o teor alcoólico do vinho Traz alegria para a pessoa e traz um júbilo no coração Forma de agradecer a Deus. Aqui aprendemos que realmente existe uma mitzvá de usar as coisas nesse mundo de uma forma permitida, de uma forma nobre. Ou seja, se nós usamos o álcool, o vinho, para celebrar, para agradecer a Deus, para se juntar com amigos, para comemorar algo positivo Realmente o vinho passa a ser uma mitzvá e não algo negativo. A mesma coisa dizem nossos sábios, que em certos lugares onde o vinho não é tão importante Pode-se usar qualquer outra bebida alcoólica que se é chamada Hamar Medinah Tanto para Kiddush, tanto para Abdalá, em certos casos nos encontros judaicos Que realmente a intenção é de Shem Shamayim, com intenção a serviço de Deus Inclusive constam nos livros dos Ahranim Que realmente muitos sábios se juntavam no Shabat E quando eles falavam, discursavam e falavam seus discursos Eles ingeriam doses alcoólicas moderadas Realmente para trazer mais alegria e para abrir o coração Porque nossos sábios dizem Nihna siayi yotse sod Quando entra o vinho, sai o segredo No entanto, o uso negativo do vinho é totalmente proibido pela Allah Maimonides nos escreve que a pessoa não deve pensar Que já que no Yom Tov ele deve se alegrar Então eu vou me embebedar, embeber demais, até cair, até dormir Maimonides fala que é totalmente negativo E os tribunais, na época do templo sagrado Mandavam mensageiros para ver se realmente as pessoas Não estavam abusando demais do uso de vinho E isso aqui era proibido Caso que a pessoa use para um vício Ou para se embebedar Ou caso a pessoa tenha um comportamento negativo Ao beber o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica Isso passa a ser algo totalmente negativo para ele Algo proibido Todos os outros tipos de vícios A Torá não vê isso com bom olho A pessoa só pode ter proveito desse mundo Quando a intenção dele é Para o serviço a Deus No momento que a pessoa se vicia Para a sua autossatisfação Isso é algo totalmente proibido Isso é considerado que a pessoa Está usufruindo desse mundo de forma negativa Todos os seus atos Tem que ser em serviço a Deus O uso de entorpecentes Eles têm um comportamento totalmente oposto A um fabrengan Onde se faz um lechaim com vinho, com vodka, etc No momento que a pessoa toma um entorpecentes Toma qualquer droga Mesmo maconha, etc Qualquer outra coisa Mesmo em lugares que isso é permitido Mesmo conforme aquelas ideias que dizem Que isso aqui não faz mal à saúde Que isso realmente é algo que é colocado em dúvida Mas no caso que a pessoa usa o entorpecentes Ele não faz para se alegrar com outros Para dialogar, para revelar segredos da Torá Ele faz apenas para entrar num estado de êxtase Que ele próprio se desliga do mundo E pelo contrário Ele se desconecta com outras pessoas E isso demonstra que a fonte dele é totalmente negativa Quando nós sabemos as consequências Nós entendemos se o fato é positivo ou negativo Quando o entorpecentes, o mesmo álcool Qualquer outro vício é usado Com o objetivo da pessoa se separar de outro Ou se tornar selvagem Ou se ter comportamentos inadequados Isso demonstra que o ato é negativo Então, novamente Se não fosse pelo motivo que a Torá Nos demonstrasse o valor do uso do vinho E de outras demais bebidas alcoólicas Em casos específicos no que nos serviram a Deus Isso também seria proibido Só nos é permitido que a Torá demonstrou Nossos sábios demonstraram Quando isso aqui pode ser usado De uma forma positiva Agora, no momento que a pessoa usa isso de uma forma negativa Como qualquer outro assunto do mundo Que a pessoa usa de forma negativa Isso se torna proibido E não se conhece um uso de entorpecentes Que acrescentou na pessoa Um acréscimo no estudo da Torá No cumprimento das mitzvot Pelo contrário Isso causa na pessoa depressão Depois do êxtase A pessoa fica depressiva E realmente pode trazer vícios E isso demonstrou Que quebrou famílias Destruiu lares E por isso, então Deve ser totalmente evitado Normalmente, a pessoa Em tudo o que ele faz Ele tem que pensar consigo mesmo O que a Torá pensa sobre esse assunto? O que eu vou acrescentar No estudo da Torá E no cumprimento das mitzvot Quando eu me comporto dessa forma? E aí ele vai tomar as decisões Como tem que ser o comportamento dele ideal E como realmente ele deve Se portar em todos os seus assuntos Porque realmente Nossa vida inteira Tem que ser dedicada Ao serviço de Deus Todos os teus atos Tem que ser em prol Do serviço divino Dessa forma Nós estaremos próximo Mais próximo de Deus Podemos servi-lo Com alegria E de uma forma positiva E com isso Receberemos as bênçãos divinas Em todos os sentidos Engrosses Em todos os sentidos Em todos os sentidos Em todas as bênçãos Amém.